Mata a margem cantando O mais alto que eu puder Só pra te ver Mata a margem E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Mas tudo faz de mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Ela ficou minha estrutura Quero todas as feridas E em cima as pessoas de tarde Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Oh, sabe aquela do som milagre Você sabe que o Encaro estava com a minha casa Qual? Aquela lá Nunca houve notícia Se pudesse impedir o nascer do sol Esperança E não há problema Que possa impedir as mães em Jesus Agora a casa não leva a chave Como é que vai entrar? Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Souza O que mais é assim? Cofreio! 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 Can Olá Tem que ver essa a Buda Padre Luiz de Kalt Olha vinho. Ahlifo calma Pra me ajudar Rımquistar Ouvir Tá alto, né? Tá alto Allow Adulvivo com O Padre Marcel Car蓮 O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir A glória de Jesus, a glória da unidade, a glória de Deus Vem descendo o rio pra me dar a vida, e sempre quebrou É, ô, puxando, 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 puxando Agora você é em vida?